Talvez, talvez, você deveria pegar o f***ing trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do for you Olha a missão que eu fiz aí Sai com o carro Detalhe que eu não comecei com esse carro aí na outra fase Não terminei na outra fase Aí eu troquei de carro com um negócio desse carro muito grande Eu gosto de passar no meio do bequinho Aí eu peguei um carrinho Bonitinho O estilo O chevetinho Aí eu continuei Aí o Lucas falando Você vai perder Eu não posso perder A missão depende de mim Já fui emboscado pela polícia Mas, como todo bom piloto Cerquei pela grama E eles me perseguindo Eu, pá, né Só curvão Embreagem, acelerador Ó, ó Estilo Usei o escudinho Dei aquela enganadinha ali Pra fingir que a bateria não batia E eles, maluquinhos Aí eu pô, descida Velozes Aí, Velozes e Furiosos 7 Em Cuba O chevetinho rebaixado, ó Cantando pneu Já perdi a polícia já Ó, detalhe Vai aparecer dois policiais Olha o que eu vou fazer com os policiais O que vai aparecer aí, ó Cantando encostamento Dirigindo pelo encostamento Olha lá, olha lá Enganei, enganei, enganei Ui Tirei Ficaram confusas Agora, olha o pulo do gato, ó Já tinha uma emboscada pra mim lá Preparada Eu, cantinho Por isso que o carro é pequeno Porque é cantinho, ó Deixei pra trás Quando eu pensei que eu tava na boa, mano Apareceu duas Aí eu passei cantinho de novo Aí ele, pô, esse cara é muito cara de pau Aí eu, pum, cortei pela grama De aquele derrapadão Joguei a frente Pra eles não me prejudicarem Toma de frente de novo Detalhe Pra vocês que estão começando agora Nesse jogo aí Se a polícia vem bater Não deixa bater na tua porta não, tá? Tira mais sangue Joga a frente E nem a traseira também Que a traseira aí, ó Como é que ela ficou Aí ninguém fala nada, né? Fui dando um olhazinho no poste, ó Tratificando, ó Ó Olhazinho no poste, pratificando Já vai atrasando elas, ó Aí eu, quando eu vi que ele tava tranquilo Eu parei Aí elas tão Perseguindo o voadona Pulão Curva Contra mão Ó, 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 ó Ó o estilo Segura Estilo Emboscada Polícia à frente O que que eu fiz? Ó Estilo, ó Estilo de curva, ó Botaram uma Ai, toma Viu? Estilo de curva Bati de frente Pra não tomar prejuízo Que esse carro já tava quase quebrado Deixei de dar merda Olha quantas polícia deixaram a merda Troquei de carro Pegar um carrinho melhorzinho, né? Pô, eu lembro de pegar esse carro todo ruim não, mano Passei pelo cantinho Ai, tá certo Passei pelo cantinho Se o carro fosse grande não tinha passado não, né? Cantinho ali, tranquilão Eles não atiram não Vou nesse policial que não atira Se aqui no Brasil eles davam granada Doze Tranquilão Agora que vem um detalhe O finalzinho da rua aí, mano Onde o Lucas falou Você não vai conseguir não O tempo tá acabando Aí eu falei Irmão Nunca desista dos teus sonhos Pra quem destruiu quatro carros Em seis minutos E alguns minutos E depois faltando três segundos Pra acabar a missão Finalizar a missão O resto que vem é lucro Agora Saiu a reta final Emboscada na reta final Olha como é que eu fiz com ele Olha o Dib da Vaca Olha o Dib da Vaca Olha o Dib da Vaca agora Ó Encostamento Olha o Dib da Vaca Presta atenção, presta atenção Ó, ó, ó Ó, ó, estilo, se liga Se liga, passou entre o poste Se liga E elas estão lá atrás, ó Tem mais duas à frente aí, ó Só que eu vou dibrar elas bonito Ó Finalzinho Estacionou Seta Seta pra direita Ponto morto Embreate Estacionou Fim da Baliza É isso aí, pessoal Fim da Vaca 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 Fim da Vaca